Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Prefeitura de Itapes publicou nesta segunda-feira, 21 de janeiro, o edital para a venda de camarotes do Carnaval de Rua de 2019. Cada camarote terá 24 metros quadrados de medida, podendo suportar no máximo até 30 pessoas. Os camarotes conterão uma mesa e quatro cadeiras. Serão disponibilizados 10 camarotes para venda, que serão vendidos por ordem de chegada. O preço estabelecido para cada camarote será de R$ 2.000. A semana começou com um acidente de trânsito, o que deixou o motociclista ferido em Camacuã. A colisão entre uma moto e um carro ocorreu na BR-116. O acidente ocorreu no momento em que o condutor de uma motocicleta saía do bairro São Pedro e acessava a rodovia federal. Ele acabou sendo atingido pelo carro por volta da uma hora da tarde. Um casal que estava aguardando o ônibus presenciou o fato e acionou o SAMU, que foi até o local para atender a ocorrência. Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. O sistema de seleção unificada SISU abre inscrições nesta terça-feira, 22 de janeiro, e traz novidades. A principal novidade deste ano é que os estudantes que forem selecionados em qualquer uma das duas opções não poderão participar da lista de espera. Até o ano passado, aqueles que eram selecionados na segunda opção podiam ainda participar da lista e ter a chance de ser escolhido na primeira opção. Em TAPs, 80 vagas serão disponibilizadas pela UERGS para os cursos de Gestão Ambiental e Administração, com disciplinas da área rural e agroindustrial, para o primeiro semestre de 2019. Interessados em ingressar nos cursos, deverão fazer inscrição no SISU de 22 a 25 de janeiro, somente pela internet no site www.sisu.mec.gov.br. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br